Me conheço amigas, não chega na clave e não entra E na bebida já tinha lugar pra não ficar Só foi preciso esperar teu bebida se eu estava lá Só foi primeiro vez que me copou não encontrar Vou pedir pra dançar, mas naquela noite em caseta Vou mochar pra nevar, com bebida vou que esperar Hoje sim, tô convidado, está disposto a experimentar Fazer buco, colar na de meu, ou botão Mexa comigo, leva nasce em nós Vem conduzir em nós, calcular e ganha a cor Mexa comigo, leva nasce em nós Vem conduzir em nós, calcular e ganha a cor Música tão suave que ele, ambiente tão sensual Depois de puxar na canto, só pra conversar Conversar, sim, descuida de eu, passei casa e talibã Na caminho tento cá, depois que ele tem tração Nunca quis continuar, se vou chorar de a conquistar Se continuar, pra provocar, está disposto a experimentar Repedindo pra dançar, mas um lugar pra não brindar Fazem a cor, colar na de seu, ou botão Mexa comigo, leva nasce em nós Vem conduzir 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 em nós Libertada me vou conduzir O que tu mexe comigo Reba nasimos E conduzimos Cabo larga Mexe com você Reba nasimos E conduzimos Cabo larga O que tu mexe comigo Reba nasimos